Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Garage to Davis E hoje turma, a gente está indo para um evento em Louveira Com a turma da Metropolitan Folks Hoje, consegui trazer toda a família A gente está aqui já com o nosso Tirador de fotos oficial E a gente vai sair agora para esse passeio bacana Acompanha com a gente Filmar os carros na estrada até chegar no evento E depois filmo lá o evento para vocês Então bora lá acompanhar a saída dos carros A gente já chega aqui com o nosso presidente, Edson Bom dia Primeira-dama E futuro presidente Bora lá Edson Devagar viu Edson, que hoje eu não consigo andar Bora filmar os carros saindo Bora lá, seu Roberto Bora, seu Roberto Bora É bastante carro viu turma Tudo bom Bora filmar esses carros todos saindo daqui do evento Daqui do evento não, do primeiro, do segundo ponto de encontro Fala Marcinho Ali ó Carro baixo, tem que andar devagarzinho Vou passar nos buracos Mais um orfete Esses são os desafios de andar de carro baixo Bora Tá baixo também hein Bora rodar Bora rodar Espero imagens viu Bora Japa Bom dia Bonito carro viu Chacinho Olha a galera toda saindo Do segundo ponto de encontro E aí meu querido Como é que tá Aí sim Agora sim Agora sim Bonito Como é que tá meu querido Olha o jiba Bora jiba Aê sim Aê sim Aê sim Fala Eduardo Como é que tá Olha essa aqui turma Eita bichona bonita Washington Nosso querido Washington Bora meu querido Tudo bom Meu amigo Seu Jair Luiz Olha lá Vamos passear Eu sou o culpado Eu sou o culpado Vamos embora Vamos embora Opa Bora meu querido Mais um aqui saindo Nosso amigo Evandro saindo Bora passear meu querido E aqui a gente segue Cacombosa Bora encontrar todo mundo E vamos que volta E aí Tô indo bem devagarzinho aqui Tô indo bem devagarzinho Tô indo bem devagarzinho Tô indo bem devagarzinho Tô esperando passar o último Tô indo bem devagarzinho Tô indo bem devagarzinho Tô indo bem devagarzinho Tô indo bem devagarzinho A CIDADE NO BRASIL 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 BOMFAVOX A CIDADE NO BRASIL 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 Semendo de vocês Muito em breve Fazendo também várias imagens lá Viu galera Sigam lá Popular Nation Que a gente vai lá também Fazer uma grande cobertura Lá desse evento Parei aqui pra trocar ideia Com o pessoal da Popular Nation Vai ter um evento deles Muito em breve A gente vai lá também Fazer as imagens Então Recomendo vocês Também Participarem desse evento Do Popular Nation Que vai estar muito bacana Galera Participe Galera Muita gente boa 100% Vai pra Pomerode também A turma Então Então, vamos estar lá. Bom, galera, a gente continuando aqui com os vídeos. Olha só os carros, Puma GTB. Muito clássico, né? A gente vem vindo por cá. Olha aí o que não aparece mais, turma. Gol BX, galera. Isso aqui tá raro ultimamente nos eventos, turma. Muito, muito, muito raro. Olha aí, que belo clássico, né, turma? Golzinho BX com as características todas originais. Muito bacana. Olha só que legal. Olha aí. Lindo do carrinho, né? Olha. Olha que bacana. Olha. Muito clássico, né? Muito bacana, muito bacana. Bom, que nem eu havia comentado com vocês, a gente tá chegando aqui na parte de baixo. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito grande. Conselho vocês já se inscreverem no canal pra gente poder acompanhar a sequência do vídeo, que vai ter mais um pouquinho de registros aqui desse evento. Muito bacana. Pra vocês acompanharem tudo, galera. Olha só que Kombi top. Tá aqui, ó. Uma cabritinha muito linda, né, galera? Muito linda mesmo. Se você chegou até aqui no vídeo, já deixa aquele like. Ajuda muito. O Tio Davis vai fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Tio Davis vai fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. E é um grande abraço. Obrigado.